Depois é o que? Sonho de saudades? É o bis, é o bis, é Sonho de saudades Ninho de vespas Ninho de vespas Olha aqui Tinha lugar pior não? Ué, gente, vocês quis que eu já era Tinha na maulada nem nada O negócio, ao invés de estar assim Ele tá assim, ó, então ele joga água na parte Ah, entendi! Na altura do peito ela já tá escorrendo Tipo assim, eu ficava assim, ó É uma parte E aí 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 Amém. 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 Amém.